Para homenagear Tim Maia, um pernambucano que mora em São Paulo, veio da repescagem, faz imitações há 13 anos, para o julgamento da galera do maior imitador da América Latina, saindo hoje o primeiro finalista brasileiro, Charles Maia! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Terceiro concorrente desta noite aqui Na eliminatória brasileira Do maior imitador da América Latina, galera